É meu gavião do vale Que alegria Alve-negro, grande guerreiro do campo Paraibano da linda Santa Lucia Vamos em frente, nossa gente vai vibrar Lá no gramado nosso time vai jogar De uma batalha jamais iremos fugir Vamos à luta, salve o nosso Sabuji É meu gavião do vale Meu Sabuji, meu amor Não há nada no mundo que nos separe Eu vou com você para onde você for Tô com você noite e dia Você é minha voz, minha alegria Alve-negro, grande guerreiro do campo Paraibano da linda Santa Lucia Vamos em frente, nossa gente vai vibrar Lá no gramado nosso time vai jogar De uma batalha jamais iremos fugir Vamos à luta, salve o nosso Sabuji Lá no gramado nosso time vai jogar Lá no gramado nosso time vai jogar